o que estou aqui para começar mais um vídeo aqui do The Sims Freeplay no canal Gamer2 então gente antes de começar esse vídeo que é um vídeo de curiosidades do The Sims Freeplay continuando aquela nossa playlist de curiosidades né que a gente tem uma playlist sobre curiosidade então eu achei algumas curiosidades aqui na escola na verdade tem um monte tá algumas que eu não consegui identificar mas que eu quero comentar com vocês tá então vamos começar ai peraí só um aviso rapidinho nós estamos com estreia de 6 móvel ou mobile aqui as 8 e 30 da manhã então eu peço que vocês também assistam fica legal tá o jogo tá ficando bem melhor então eu espero que vocês que você dê uma chance esse novo The Sims e a curiosidade é que aqui deixa eu só tirar a minha assim da frente porque ela tá meio que atrapalhando e seria um tema de teatro da nossa missão de inverno secreto que foi a missão de natal acho que foi do ano de 2015 a 2016 eu não me lembro mais o ano de estreia mas foi um desses dois que a gente tem que fazer justamente a missão com esses quatro personagens tirando essa assim né que tá de cabelo deixa eu tentar colocar de frente para vocês aqui como vocês podem ver nós temos que fazer a missão com esses quatro personagens né que é o o boneco de nove esses gelinhos lá que tinha para ajudar a rainha da neve o Jack Frost e seria o sim né eu pensava que ela tá com o cabelo azul mas na verdade é uma touca ela é loira bom aí esses seriam os quatro personagens teria o nosso sim né que faz a missão e eu achei muito legal porque eu não tinha prestado não tinha parado para dar uma olhada e nas construções do jogo que a gente ganhou ultimamente com certeza se brincar até nos próprios itens que a gente recebe deve ter muita 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 curiosidade que a gente pode olhar de tá perdendo né então essa é a primeira curiosidade aqui da nossa escola seria uma peça de teatro da nossa missão da do inverno secreto chegamos a nossa segunda curiosidade aqui na nossa escola do ensino médio e nós temos aqui um desenho do mundo do The Sims nós estamos na justamente na sala de ciências onde eles fizeram um mundo aqui seria um do globo né aqui tem o América do Sul né igualzinho América do Sul América Central América do Norte igualzinho nós chegamos aqui na nossa terceira curiosidade aqui na nossa escola que aqui ó tem uma torta isso poderia ser qualquer coisa né no The Sims nós temos uma receita um The Sims 2 na verdade uma torta de torta de uva tá nós temos uma torta de uva aí eu lembrei imediatamente dessa torta nós temos aqui duas personalidades sim além da da diretora né que tem aqui no impacto de baixo deixa eu ver como tá que tem um tem um busto da diretora que tá aqui né eu acho ou a diretora ou é uma assim importante né nós temos duas essas duas personalidades sim aqui né que eu não consegui identificar ainda quem são né esses esses sims para poder dizer para vocês só que a sala de matemática aqui só tem mesmo isso importante e aqui tem outra personalidade eu acho interessante esse tipo de foto que até poder poder ser inspirado né do Barack Obama não sei lá sei lá só que é uma mulher pode ser outra pessoa Ah tá então esse aqui por exemplo são personalidades que estão aqui que eu não consegui identificar e por isso não posso dizer para vocês a nossa próxima curiosidade em outra sala nós temos aqui um pôster no nosso local de trabalho de cinema outro pôster aqui que seria sobre o pirata né que nós temos a missão do pirata lá na ilha misteriosa o mais engraçado desse desse pôster que tem uma anotaçãozinha com a foto do pirata como se fosse um tesouro escondido será verdade ou não o que importa é que esse local aí que eu não lembro pode ser que era esse local antes da construção ou pode ser alguma coisa que eles queriam fazer no jogo acabou não fazendo e agora eu vou mostrar para vocês esse mapa não tem como aproximar mais deixa eu ver se eu tenho como ver assim é esse mapa aqui seria justamente o mapa da da desse local aqui desse outro distrito tá da gente você sabe o que é esse outro distrito da gente por causa que esse aqui tem vermelho que seria o símbolo do nosso local de trabalho de enfermeiro e aqui seriam os locais de moradia eu acho mas se eu tiver errada vocês podem deixar os comentários e aqui eu não entendi a referência tá que aqui seria uma sim fazendo o pode ser justamente alguma coisa da televisão mas como eu não não tenho como como assistir TV por causa do barulho que ela faz ficar nos direitos autorais eu vou ver se a referência depois mas pode ser da televisão e se você tem mais aqui aqui ó nós temos profissões né deixa eu ver ver tem quatro sim aqui que talvez fossem exemplos de profissões e essa que eu nem tinha visto porque eu virei agora né é uma outra curiosidade seria um outro mapa não só aquele mas esse mapa também que seria justamente o mapa do do primeiro distrito completo né aqui seria o início da ilha misteriosa na minha eu acho que seria assim a ilha misteriosa e é essa parte aqui seria a cidade da gente antes das construções talvez talvez isso seja justamente para mostrar como era o mapa no início do jogo eu achei isso incrível na sala diretoria nós temos algumas curiosidades que eu ainda não consegui identificar tá até hoje eu tô tentando identificar eu sei que essa imagem aqui que ela vai aparecer na tela para vocês é uma render do The Sims 4 uma das primeiras render e aqui seria a outra imagem do The Sims você pode ver que tava tendo um fogo aqui entendeu e essa imagem é tão pequena que eu não consegui identificar ainda o que é mas caso você saiba que imagem do The Sims é essa você pode deixar aí nos comentários aqui você pode ver melhor a imagem tá vendo esse aqui é a Amber né aí tinha esse menino de azul e essa menina é do vídeo da madeira bem no começo aqui do outro lado nós temos temos outra imagem que eu não consegui identificar né de dois sims e aqui ó tem outra outro livro que também tem outra imagem exatamente eu não sei o que é que também tá muito pequenininho e aqui é aquele livro azul eu acho eu acho só que com a imagem de lado né aí eu pensei que essa imagem seria do The Sims 2 náufragos por causa da camisa do sim tá aqui então a imagem disso tá aparecendo aí agora para vocês é o que eu acho né por enquanto gente foi o que eu consegui encontrar aqui na escola eu tava fazendo um eu tava tava produzindo um outro vídeo de curiosidade para vocês só que eu ainda tenho que procurar mais porque eu quero ver se encontro cinco coisas né no jogo só que eu acabei encontrando todas essas curiosidades aqui na escola do ensino médio fiquei muito feliz com esses detalhes que deixaram para gente eu acho que isso não deve ter em local nenhum aqui do 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 youtube então eu espero que vocês tenham gostado deixe seu like compartilhe com os amigos se inscreva no canal eu espero vocês nos próximos vídeos de freeplay aproveita e compartilhe esse vídeo com todo mundo que você sabe que joga desse freeplay ou que joga a série de sim porque ele pode acabar se interessando então até lá pessoal não esqueça nós temos a série sim móvel de 8 e 30 da manhã em um segundo canal no lugar em place não esquece ver nossos parceiros dag dag e aí e aí